Oi, paró! Gente, vocês esperaram por muitos dias, mas esse aqui vocês esperaram muito mais. O dia em que a gente vai escolher o nome dos nossos netos, parentes, filhos. Neto? É neto, gente. Estou muito super preparado. E você, Rodrigo? Estou? Ah. Eu nasci preparado. Como é que você já é? Estou pronto para esse sugestão. Não, eu não escrevi o nome nenhum, gente. Ele é péssimo, ele é péssimo. Ele falou que escolheu na mente dele, então vamos ver a mente dele como é que está. Deixa eu posicionar a câmera aqui, o negócio está profissional, tem até mesa. Olha. Yania, que é que lindo. Isso não é coxinha de frango de comer, gente. E vai começar esse negócio. Vamos. Deixa eu me posicionar aqui. Eu já não estou passando. E aí, galera? Hoje a gente vai falar, né, vai escolher o nome do meu bebê e do bebê da Jack. Sim. O Rodrigo escolheu alguns nomes de meninos e meninas, Joyce e outros. E Diego esqueceu de escolher, mas... Tá bom. Sacanagem. Produção, chega a câmera um pouquinho para cá. Sem produção, para de maluquice. Que merda. Antes de começar, se inscreva no canal, porque a gente vai ter 6 milhões de inscritos. Deixa o like nesse vídeo, gente, que é muito importante. E mais o que, gente? Segue lá no Instagram também. Segue lá no Instagram, você vai ver essa crítica chegando a 5 milhões. Tô. É mentira. Vai, fala para a gente o primeiro nome que você escolheu de menino. Menino? Eu espero que eu goste, né, gente? Porque é importante isso. Tá na boca! O primeiro de menino eu escolhi... O primeiro nome de menino eu escolhi... Nicolas. Nicolas? Nicolas é maneiro, mas já tem na família já. Ah, é? Tem um na família. É meio estranho, né, gente? Tipo assim, pegar um nome que já tem na família. Nicolas significa vitorioso. Que veste com o povo. Que conduz o povo à vitória. A vitória vem do povo. Vai ter na família, amor. Vai ter que eliminar. Fico muito triste com a notícia dessas. Vou falar agora um nome de menino que eu escolhi, tá bom, gente? Tá bom. Antoni. Ai, caramba. Sério? É assim que significa que você fala? Antoni. Ah, tá. Significa valioso, de valor inestimável, digno de apreço. Não gostaram muito? Não. Eu coloquei o nome. Só pra combinar com o da Vale. Valentim. Valentim, pensando em Botafogo. Com certeza o significado é o mesmo do da Vale, né? É o mesmo. Gostou não? Achei gostou. Acho que gostou. O primeiro nome, eu escolhi Breno. Breno? Ai, Breno é meio passado, né? Desculpa, Brenos. É. Breno eu acho que tá. Aquele que já tá... Chefe, líder, sopro, criador, superior, nobre. Ai, tá. Bonito. Agora de menina. Vamos pra menina? É eu, Rebeca. Eu colocaria. Rebeca, gente. Sim. É um conflito no pensado, filho. Significa união, ligação, aquela que une a mulher com uma beleza que cativa os homens. Entendi. É o melhor não, né? É, melhor não. O nome da minha menina, né? Jade. Como você já sabe? Eu não sabia. É uma pedra preciosa, de cor verde e bastante bonita. Jade é uma pedra preciosa. É, né? Desde criança eu falava que se eu tivesse uma menina, o nome da minha filha seria esse. Mas meu marido não quis. E era Jasmine. Nossa. Ai, nome de sereia, caramba. Uma flor exótica, com um perfume único e beleza sem igual. Escolhi Sophie. 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 Pode ser. Significa sabedoria. É, isso significa que Sophie é muito bonito. Mostrei também. Eu gosto. Sophie. Cole-se, cole-se, cole-se. Eu escolhi o próximo Brian. É bonito. Mas, tipo assim, acho que existem muitos Bryans. Não. Qual a seguinte fase? Eu não sei. Olhei na montanha, nobre e forte, virtuoso. Ou aquele que é forte. Maneiro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Próximo que eu escolhi foi Henrico. Ai, caramba. Ué, feio demais. Achei chique, achei bonito. É brincadeira. Achei riqueza. Henrico significa governante da casa. Vai contar em todo mundo. Por isso que ele não tá querendo. Lorenzo, eu acho muito bonito. Olha lá. Natural da cidade de Laurento. Ai, dele é do Lorenzo. É. O próximo nome seria Kalel. O significado é pequena estrela. A próxima menina do dia. Hum, a próxima menina do dia. Tu tem que... O que é isso, gente? O nome que eu pensei pra menina seria Anny. E tem o significado que é da graça por extensão graciosa. Uuuuuh. Anny. Anny. Ah, não. Não dá pra chamar com braveza. Claro que dá. A próxima menina é cristal, gente. Ih, gente. Tá só em pedras preciosas, né? Eu quero montar um colar de brava, mas ela... Cristal significa brilho cintilante. Hum. Hum. Próximo nome. Lavínia. Ah, bonito, hein? Gostei de uma vilha. Isso é bacana. Ah, que purifica. Hum. Hum, purificador. Lana, pedra, harmonia, bela, a reluzente, a que flutua. Caramba. Caramba. Cala a boca. É isso. Tem bastante significado, né? Bonito demais. O nome de menina que eu pensei que eu acho muito bonito, inclusive, é de um amigo meu que não mora no Rio. Meu Deus, ele quer homenagear o amigo dele. Não, não é, porque eu achei muito bonito. Vai, menidão. Mudei agora. Luca, significa que ele pertence à luz, do luminoso. Ai, maneiro. O próximo nome meu é Pietro. Sozinha. Pietro, significa a pedra, a rocha. Tem medo, aquele que é montar, um castelo. Um pedra, né? Sade, cristal, esmeralda, ruta. Sério, velho. Significa pedra, a rocha. A rocha? Ah, achei que era a rocha. É, Otto. Oi? Ah, parece nome de doutor de ouvido. Otto, outro patamar. Gente, tô com enjoo. Posso, hein? É sério. Meu Deus, é a pessoa de cima, não vi? Liga no último adorinho. E morreu. O que significa Otto, ouvido? Hã? Rico. Rico. Rico? Valeu. Então, rio. Sério? É, rio. Elimina o nome do Rodrigo, vai. Vamos pra Otto. Vai, filho. Outro nome de menina seria. Antonella, é, valiosa, de valor inestimável. É o filho dele, você roubou o filho dele, a filha. É, mas tá registrado aí que eu sei que tá vendo. Ei, meu filha, todo mundo quer Antonella agora, hein? Antonella, tá quase escolhido, quase. O próximo nome que eu escolhi, não chora. É Noah. Jaqueline, não, 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 Jaqueline. Mas ele tá de graça. Não, o Jaqueline tá de sacanagem. Sério, gente. É sério, velho. Eu tinha esquecido, vou deixar o Noah com eles, tá bom, gente? É, claro, é o que escolheu. Noa e Antonella é a palavra lá do top 1, né? Que saco. Calma aí que tem um último nome meu, que é o Jadson. Jadson significa filho de Jaque. Mentira. Gente, Jadson significa filho de Jaque. Obrigada, Deus. É Jade. O que a gente vai fazer agora, galera? Cortar vários nomes que a gente não gostou, que a gente não aprovou, e deixar de fazer uns três só. Conversa com vocês dois que a gente vai conversar aqui pra decidir isso. Escolhemos um nome de menina, que já tá decidido aqui entre a gente. Um, dois, três e... Já, Jade. Um, dois, três e... Já, Jade. Esse é o nome da nossa filha. Sim. Quem sabia? Caramba. Antonella. Antonella, de menina? Sim. É, a gente não... Ela é de menina. Queria Jasmine. Não, muito feio. E a segunda opção é Lara. Então em casa a gente vai conversar sobre isso, porque a gente não teve tempo pra conversar sobre isso, porque eu não sabia que era isso. Se for menino, vai ser Noah. Noah. Ai, gente, vocês decidiram um. Nossa, praça. Mas, pelo menos, de repente, no próximo vídeo a gente fala... Os meninos aqui não ficaram decididos, gente. Porque ficaram entre três. Brian, Antony e Pietro. O meu preferido é Antony, mas o Diego não gostou de Antony. Gente, antes de deixar a revelação, a gente volta aqui pra poder decidir o nome dos nossos filhos e filhas. Não, filhos já estão decididos. Sim. O menino já está definido. O menino já está definido. Jade. É Jade. E o de vocês? Noah. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui. O que é isso, Brasil? Ai, para. Não. E o que é isso, Brasil? E o que é isso? Obrigado.